Olá, seja bem-vindo à quarta aula hoje sobre sistemas de combustível, fuel system, tá? Vamos continuar falando de inglês técnico aeronáutico, né? Como assim, eu imagino que você tenha visto um, dois ou três as aulas, algumas coisas eu imagino que você esteja familiarizado. Eu vou começar a acelerar, assim, pular termos comuns, tá? Increase, decrease, high, low, né? Vamos lá. Chapter 4, fuel system. The quality and quantity of fuel is supreme to safe flying. Esse que eu fui falando sobre termos técnicos em relação aos manuais. Supreme to safe flying. Supremo para o voo seguro. É um pouco, assim, um termo que eu não usaria nunca, assim, na vida real, mas é o termo técnico. É isso aí. Combustível contaminado, combustível incorreto, o mau gerenciamento de combustível are common causes of accidents. Causas comuns e acidentes. The fuel system is usually integrated into the aircraft. Usually, que é geralmente, normalmente, integrated into the aircraft. Integrado na aeronave. Ele já faz parte do sistema. Structure and the aircraft structure and consists of one or more fuel tanks, fuel lines, selectors, pumps, gauges, and priming system. Um ou mais termos de combustível, né? Linhas de combustível, seletora, também é bem parecido, selector, seletora, pump, valeu, bomba, gauge, né? Reloginhos. E prime system, né? Que é o prime, injeção de combustível. Quando a gente fala de primer, né? Tanks, a sump and drain point, sump, lembra? Dry sump, wet sump, and drain point, ponto de drenagem mesmo, at the lowest point of each tank allows impurities such as water. To be drained, né? Tem que ter complemento aqui. The low, lowest, é o mais baixo, ponto mais baixo do tanque de combustível, são as impurezas. Impurity, impurezas, bem parecido no português. Fuel tanks can be metal containers, a rubber bladder, or a sealed portion of a wing, wet wing. Ó, o tanque pode ser o quê? Um container de metal, pode ser uma bexiga de plástico, rubber é plástico, tá? Sealed, né? Não sei o quê, selado, né? Ou uma seleção selada da asa. Estou falando que ele chama de wet wing. Então é uma outra maneira de chamar dessa forma, né? É até uma maneira mais comum, né? Wet wing. É... Asa molhada, pé da letra. Vocês entendem? Any reduction in pressure due to ineffective venting, ó, due to, sempre por causa de, por causa do, ineffective venting, né? Aqui, ó, faz assim, gente. Ventilação inefetiva, qualquer redução de pressão por causa de má circulação, de ventilação. In the tank could reduce the rate of fuel flow to the engine. Rate of fuel flow to the engine. Gente, rate, como eu falei, razão, né? Razão de fluxo, fuel flow, combustível, né? Motor. And may completely starve the engine of fuel cause engine failure. Ó, completely starve. Starve, gente. Não é um termo técnico, né? Ficar faminto, né? Deixar o motor faminto. Então, aí você já pesca, né? Você pode usar até o seu conhecimento. Se você tiver um conhecimento amplo de inglês, você pode utilizar esse transplantar. Starve, né? Tá passando fome, tu é, sem alimentação. Isso que é a ideia, alimentar, né? Engine failure or engine seizure. Remember? Aqui, essa imagem aqui, ó. Fuel system. Tirei do meu livro. Eu fiquei aqui, ó. Fiquei em dúvida que era fuel strainer. Ó, vou lá, vou lá. Tem filter. É um tipo, né? Strainer, né? É um reter, né? É uma ideia de reter as impurezas de combustível. Vamos de baixo pra cima, aqui, ó. To engine. Vai pro motor, né? Aliás, tem um de cima pra baixo, né? Que é feito da gravidade, né? Tá até errando, né? Vamos de esquerda pra direita e de cima pra baixo. Vent with check valve. Né? Ventilação com válvula de cheque. Muito simples. Filler cap. Filler cap. Você tirou. Pra você abastecer. Simples. Fill quantity gauges. Não vai falar nada. Fill quantity transmitter. É transmissor mesmo, né? Quando a gente quer fazer o cross feed ali, né? Numa dação cruzada. Vented filler cap. Opa! Então, aqui, ó. Eu tenho filler cap. E temos o vented filler cap. Qual a diferença? Aqui, ó. Vented. Ventilado mesmo. Vent. Vented. Tá? Screen. Screen é tela, tá? Tela, que no caso, né? Como se fosse um... Já um primeiro filtro, né? Drain valve. Válvula de drenagem dos dois lados. Fuel selector. Fuel cock. Você também chama de fuel cock, né? Fuel selector ou fuel cock. Assim, fuel selector é o mais utilizado, o mais popular. Mas o fuel cock, né? Eu tenho uma opção aqui de expandir o seu conhecimento. Ó, supply, gente. É suprita. Suprimento de combustível. Aqui, ó. Mechanic linkage. Ligação mecânica, né? Primer pump. Bom, bomba. Pelo primer. To engine, engine primer, tá? Throttle control, throttle mixture control. Poderia usar aqui throttle liver or mixture liver. Lever. Perdão. Liver é fígado, gente. Pronuncio que eu fiz. Throttle lever or mixture lever. Fuel strainer drain control. Fuel strainer drain control. Ó, o controle, né? Desse dreno, né? Que também forma como um filtro. Vamos continuar aqui agora, né? Com uma aeronave aqui. De asa baixa. A gente tá mostrando o sistema numa asa alta. Agora, nós vamos pra asa baixa, tá? Vent with check valve. Já foi. Filler cap. Fuel gauge quantity. Vent filler cap. Fuel quantity transmitter. Go side by side. Screen. Drain valve. Left fuel tank. Right fuel tank. Fuel selector. Fuel cock. Fuel line drain valve. Opa. There's a third valve aqui, ó. Então, terceira válvula de... Fuel strainer. Auxiliary fuel pump. Opa. Realmente. A nave. De asa baixa. Tem a tendência a ter nesse electric boost pump. Tem uma bomba auxiliar. Mechanic fuel pump with bypass. Mechanic fuel pump. Desculpa, eu podia falar. Fuel pump. Só que isso aqui é mecânica. E essa aqui é elétrica, né? Essa aqui é a nossa diferença. Carburetor. Carburetor. Throttle control. Priming. Opa. Essa aeronave aqui, não tem. Primeiro tem, ó. Um primer aqui separado. Esse aqui, o primer, é no próprio acelerador. Fuel system. Fuel lines. Carry fuel to the selector valves. Strainer. The pump. And then to the carburetor. Hum. É linhas, né? De transmissão, né? Realmente, ela tem que fazer isso, né? É. Seletora. Dentro do combustível e tal. Tudo mais. As bombas, né? Fuel selector. Or. Fuel cock. Como a gente acabou de ver, né? Fuel cock. Provides precise control. Controle preciso. Of which tank is selected. There is a gate or dent through which the selector must be forced to turn the fuel. Gate, portão, dent, detent. Um detentor mesmo. Detentor, né? Through which, o qual. Através do qual. Through which, através do qual. The second must be forced to turn the fuel off. Tem que ter um ponto ali pra dar uma forçada pra entrar no fuel off. Pra dirigir o combustível. Fuel strainer. Is located at the lowest point in the delivery system. Ó. O fuel strainer, né? Ele já fica ali. Um ponto até de dreno, né? A parte mais baixa da transmissão. Fuel pumps. Lighter crafts have a diaphragm time pump. Pô, tem um tipo de bomba estilo de diaphragm, né? Similar to a car. Prior to engine start. É igual, ó. É parecido com um carro. Prior. Antes, né? De ligar o motor. An electric auxiliary or boost pump is used to prime the fuel lines and purge any vapor from them. Purge é eliminar, tá? Acabar com qualquer vapor nas linhas. Fuel gauges. On lighter craft do not rely on fuel gauges. Acho muito engraçado isso aqui. Não confie. Não se apoie, tá? Em mostradores de combustível. Não dá, os pequenos. Priming system. Primer pump must be locked off during flying. Né? Ó. Primer, se você, né? Ligar ele durante um voo, né? Você vai ver o problema que vai dar. Lock off, né? Manter ele trancado, preso, né? Which could stop the engine in flight if the fuel air mixture became too rich. É, pode parar. Você vai misturar combustível, fica muito rico. This is known as rich mixture cut. Maneira. Rich mixture cut. É o quê? Você vai ter um corte de combustível. O motor vai desligar. Porque tá muito rico a mistura, né? Rich mixture cut. For effective priming, the master switch and the boost pump must be on. Ó. Tá chamando a atenção aqui. Isso aqui, não tô falando que você não vai aprender isso aqui. Sentindo isso, né? É tipo... É o tipo de coisa que você vai ler no manual. The effective priming. Ou seja, pra um prime efetivo, bem feito, né? O master switch e a bomba auxiliar tem que estar ligada. Certo. Fuel type. Aviation gasoline. Avi gas. Normal fuel for light aircraft is av gas. Naves leves, pequenas, né? Normal, é av gas. Low lead. Lead chumbo. Tá? Baixo chumbo. Blue color or av gas. A hundred, a hundred and thirty. Which is color green. Que é color verde. Do cento e quinze, do cento e quinta e cinco. Which is purple color. Do cento e quinta e cinco. É cor. É roxa, tá? Purple. The higher the rating or grade of the fuel, the greater the compression that the fuel-air mixture can take without detonation. The higher... High, né? Alto, né? Quanto mais alto, né? O... 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 O tipo, né? Do combustível, né? Maior... The greater... Ó, esse é R, né? Mostra, né? É o comparativo, né? The greater... The compression, né? Quanto maior é a compressão que eu misturar combustível, vai aguentar sem, né? Without detonation. Detonating, né? No caso, né? Right? Detonation, no caso. If you use fuel of a higher grade than specified... Ó, se você usar uma coisa maior do que o especificado... The spark plugs... Que é a spark plugs? Bela. Could be fouled by lead. Uh... Foul by lead. Vai ficar suja por chumbo. Vai falhar por chumbo, tá? Moe gas. Motor gasoline. If an aircraft engine... Moe gas would cause lower power output. Se você botar combustível de carro na nave... Ela vai ter uma baixa potência, né? Power output, tá? É quanto, né? High power output. Grande potência. Low power output. Baixa potência. An increased possibility of detonation. Hum... Tem outra possibilidade, né? De detonação. More gas rating is usually 92 octane, né? Geralmente combustível de carro... 92 octane, né? Aviation turbine fuel... Aviator. For a gas turbine engine... Aviation turbine fuel... Is type of kerosene. É um tipo de kerosene, né? Um combustível de turbina. Fuel contamination. There can be other impurities in fuel besides water. Ross, sand, dust, and microorganisms can cause problems. Existem outras impurezas e água, né? Ross, ok. Enferrujar. Sand, areia, dust, poeira. Microorganisms. Pequenos organismos, né? Water is more dense than fuel. Dense? Denso mesmo. Água mais densa que o combustível. And will gravitate towards a low point in the fuel system, né? Ele vai gravitar para... No sentido de... Towards... Yeah? Low point in the fuel system, né? A small quantity of fuel should be drained from each tank. Small quantity of fuel should be drained. Gente, pequena quantidade de combustível tem que ser drenado. Pequena quantidade de combustível tem que ser drenado. From each tank. De cada combustível. De cada tanque. Each tank. And from fuel strain drain. Ó. The fuel strain, né? Aquele filtro é a parte mais baixa, né? A tela, ela é mais baixa. To check the impurities, especially water. Especialmente água, né? If water is found in the tank, your actions should include that. The following, né? Se encontrar água, faça. Drain the lines until the water has been removed. Né? Limpar. Tirar as linhas até você não ter mais água. Positively rock the wings. Eu acho esse nome tão bonitinho. Positively rock the wings. Rock the wings, gente. É balançada, tá? Você vai pegar ela aí. Balançada. Rock the wings to allow any other water to gravitate to the water trap. Trap, gente. Ficar peso, né? Trap. Qual é o ponto de uma água de onde ela vai ficar peso? É lowest point. É a parte mais baixa. Drain off more fuel and check for water at all drain points. Check for water at all drain points. Check em todos os pontos de dentro, tá? Inform the ground engineer. No caso, você vai reportar ao engenheiro de solo, né? A pessoa mais... A pessoa responsável tem que saber. No caso, o mecânico, né? Aqui, é que você é a pessoa a saber, né? Então, todo mundo tem que ir... Todo mundo ligado à mecânica tem que saber o que que tá acontecendo, tá? E esse foi o vídeo sobre combustível. Espero que tenha adicionado. Muito obrigado. Não se esqueça de comentar sobre esse vídeo, o que você achou. Se tem alguma coisa a adicionar. É sempre uma troca, né? Às vezes eu deixei aqui uma coisa por fora. Eu posso até adicionar no vídeo futuro. Pode ser que eu tenha falado de alguma forma aqui. Que não tenha ficado claro. Ou até adicionar um outro tipo de informação. Porque, às vezes, o que eu deixei de passar aqui não pode ser uma dúvida de um outro colega. E daí por diante. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.